Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Por um segundo que fosse Dessa vez, pode ser diferente Tem que ser Dessa vez, pode ser diferente Será que ele foi muito longe? Dessa vez, pode ser diferente Dessa vez, pode ser diferente Dessa vez, pode ser diferente Alguém em casa? Dessa vez, pode ser diferente Dessa vez, pode ser diferente Dessa vez, pode ser diferente Foi mal Chegar entrando assim Busco a um polícia Vindo aqui? E viviremos com você. Isso não é nada bom. Nossa, que fedor. 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 Contesta! Necessito apoio! Lá escuta! Que ele sois? Conheço a senha! Que porra tá acontecendo? O que foi isso? Nem fudeu! Não! Isso só piora. Nem fudeu! Onde está você? Nem fudeu! Não pode esconder você! Nem fudeu! Ninho, aqui é o Côndoron. Hangangki, qual a situação? A filha do presidente, a bebê Águia, ela deve estar no vilarejo. As informações estavam certas. Ótimo. Tem que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. Entendi. Eu vou ver o que eu desculpo. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escolta. Eu tenho que ir, a gente se fala. Eu vou dar o meu jeito. Eu vou dar o meu jeito. Eu vou dar o meu jeito. Tchau, tchau. 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 Puta merda! Queda ela. Dónde está? Sigo patrullando. Sigo patrullando. Sigo patrullando. Tchau, tchau. 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 Só pode estar de brincadeira. Meu dia disso. Boa. Tchau. 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 Não posso caminhar. Um palestrinho! Vamos lá! 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 A campanha. Tem que obedecer ela. Ele nos invoca. A Lord Sadler Todo-Poderoso. Onde vocês estão indo? Para o bingo? Onde vocês estão indo? Onde vocês estão indo?